Bem-vindos, bem-vindos! Uma pergunta que ocasionalmente me fazem, né? Eu vou dizer que as pessoas vão conhecendo um pouquinho mais, ponderando um pouquinho mais sobre o Reiki. É, todos os reikianos são iguais? Todos os reikianos nível 1 são iguais? Todos os reikianos nível 2 são iguais? Todos os reikianos nível 3a são iguais? Todos os mestres em reikianos iguais? Ou em outros sistemas, né? Não precisa ser o reikusui, pode ser o karuna, pode ser o shambala, ama-deus. Qualquer sistema. Bom, para responder essa pergunta, nós precisamos relembrar uma informação que tem texto, inclusive, no blog, né? Vai aparecer depois o enderecinho do blog, eu passei aqui embaixo, você pode consultar. Que são as qualidades. Qualidades não, são as características do reiki que a gente pode colocar. Existem duas características do reiki. A energia do reiki. Uma da energia reiki. Primeira delas, diz respeito à qualidade da energia. Certo? Então, eu diria que, sob o aspecto da qualidade, todos os reikianos são iguais. Todos os reikianos nível 1 oferecem energia física e energética. Um reiki físico e energético, né? Energia do corpo e corpo físico estão muito próximos, né? Então, nível 1 contempla esses dois aspectos, corpo físico e corpo energético. Todos os reikianos fazem isso. Todos os reikianos nível 2 oferecem energia emocional e mental. Todos. Quando chega no nível 3, a energia espiritual. Então, a qualidade da energia vai ser física e energética, emocional e mental e espiritual. Então, nesse aspecto, todos os reikianos são iguais. Não tem diferença se você tem 10 anos ou 50 anos, se você foi no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, não importa. Com mestre A, B, C ou D, não importa. Todos os reikianos são iguais em qualidade de energia ofertada. Isso é uma coisa séria para os outros sistemas. Em termos de qualidade, todos eles, dentro do mesmo nível, são iguais. Ok. Mas, os reikianos são diferentes em quantidade de energia. O que é esperado, né? O que é esperado. Por quê? Porque cada um de nós tem um desenvolvimento. Cada um de nós está num momento psicológico, num momento psíquico. Cada um de nós tem uma história. Cada um de nós está inserido em uma determinada cultura. Cada um de nós tem um tipo de alimentação. Cada um de nós tem uma mente que se forma diferente. E essa segunda característica do reiki, a quantidade, que são duas, então, como eu havia mencionado, qualidade e quantidade, em quantidade varia de uma forma muito grande. Dois reikianos formados no mesmo dia, já estão com quantidades de reiki diferentes que eles podem oferecer. Porque o reiki utiliza os mesmos canais que a nossa energia natural usa. Chakras, nadis, meridianos, canais, acupuntura, toda essa estrutura energética é a mesma que nós usamos para viver e é a mesma por onde o reiki flui. E dependendo da formação do reiki, ele pode ter incorporado nos seus canais de energia bloqueios, miasmas, energias estagnadas, pensamentos repetitivos, crenças limitantes. E tudo isso vai dificultar o fluxo do reiki. Não tem como, na hora de você oferecer o reiki, você empurrar tudo isso para o lado e você atingir o seu potencial pleno. Não tem. Então, de acordo com a nossa estrutura energética, que depende de todos esses fatores, nós poderemos oferecer mais reiki ou menos reiki. Ou seja, mais quantidade ou uma quantidade menor de reiki a cada aplicação. Então, sob esse aspecto, os reikianos são totalmente diferentes. E aí, todos esses fatores é que vão definir que quantidade de energia o reiki pode oferecer. Certo? Então, essa resposta a essa questão que a gente tem, que a gente volta às vezes, a gente pensa que um reiki é fantástico, outro é maravilhoso, outro é ruimzinho, isso e aquilo. Às vezes são conclusões equivocadas. A gente teria que saber um pouco mais, a gente tem que experimentar um pouco mais para definir certinho. Na qualidade, somos todos iguais. Eu posso ser mestre reiki, você pode ser reiki no nível 1, vamos aplicar reiki. A pessoa precisa de reiki físico. A qualidade do reiki que você oferece é igualzinha à qualidade de reiki que eu vou oferecer. Nível 1 vai ser a mesma qualidade de reiki. Agora, eu, por ter me tornado mestre, por ter passado por essa jornada toda e mais a minha história pessoal, provavelmente vou ter uma capacidade de mais energia, em quantidade muito maior do que um reiki no nível 1 teria. Certo? Essa diferença não é indicativo de bom reikiano, mau reikiano, de excelente reikiano ou não, de um reikiano ser melhor do que o outro. Não. São características inerentes ao processo energético. Certo? Elas servem, sim, como motivadores, como incentivadores da gente avançar, da gente se melhorar, da gente se observar mais, da gente se conhecer mais. E entra muito esse aspecto do reiki como autoconhecimento, né? Da gente se perceber mais, identificar os bloqueios, identificar as crenças limitantes e se modificando. E, à medida que a gente vai soltando isso, à medida que a gente vai equilibrando os nossos canais de energia, a quantidade do reiki que a gente pode oferecer vai aumentando. Certo? E, principalmente, o grande aprendizado de todo reikiano, que é portar-se como um canal, né? Tirar a mente de lado, tirar o ego de lado, parar de querer curar, parar de querer ajudar, parar de querer tudo. Você se coloca à disposição. E isso também varia enormemente de reikiano para reikiano. Tem alguns reikianos que conseguem isso muito facilmente. Tem alguns reikianos que conseguem isso depois de muita dificuldade, depois de muito treino. Afastar o ego. Porque, enquanto o ego estiver presente, enquanto o eu quero, eu vou, eu, 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 o nosso canal de energia, que já está um pouco limitado pelos nossos bloqueios, pelas nossas energias estagnadas e tudo mais, diminui mais ainda porque o eu assume esse canal de energia. O eu enche esse espaço. E aí sobra menos espaço para que o reik flua em quantidade. Então, à medida que a gente vai se percebendo disso, que a gente vai notando isso, a gente tem que se motivar para melhorar. Vamos praticar meditação, vamos fazer o seu erro, vamos fazer os cinco princípios, né? Vamos colocar isso em execução no nosso dia a dia, na nossa vida. E aí, naturalmente, a gente vai melhorando os nossos canais energéticos. E mais reik vai fluendo. Quanto mais a gente aplicar também, melhor. Porque à medida que o reiki passa pela gente, ele também vai nos purificando, também vai nos equilibrando, nos harmonizando. Então, a gente vai melhorando também nesse aspecto energético como um todo. Cada um no seu ritmo, cada um na sua maneira, cada um no seu tempo, né? Mas é importante colocar em prática essas atividades que eu mencionei. Legal, pessoal? Até a próxima!